Quero me libertar de mim mesmo De meus instintos, meus amores Quero me libertar dos meus vícios De meus tiques, meus horrores Quero me libertar das memórias Ruins ou belas, falsas ou sinceras Quero me libertar do que eu faço Do que eu acho, do que eu sou Livre, livre Livre de mim mesmo Livre, livre Livre do que eu sou Livre, livre De mim mesmo Livre, livre Livre do que eu sou Do que eu sou Quero me libertar dos meus medos Segredos, tremores Quero me libertar das glórias Das histórias e das dores Quero me libertar dos ódios Neuroses, tensão Quero me libertar do que eu penso Do que eu sinto Do que eu sou Livre, livre Livre de mim mesmo Livre, livre Livre do que eu sou Livre, livre Livre de mim mesmo Livre, livre Livre do que eu sou Do que eu sou Livre, livre Livre, livre Livre de mim mesmo Livre, livre Livre do que eu sou Livre, livre De mim mesmo Livre, livre Livre do que eu sou Do que eu sou Livre Livre, livre Livre, livre